Principais destaques do dia começando. Vem comigo! Boa tarde, pessoal! Mais um Feriado pela Frente, hoje quarta-feira, dia 20 de abril de 2022. Sou Evandro Lima, analista técnico CNPI. Amanhã, feriado de Tiradentes, não teremos pregão, mas sexta-feira voltamos normal. Vamos dar uma passadinha pelos principais mercados ao redor do mundo e, claro, olhar também o nosso caos-chefe e as maiores altas e baixas do dia. Hoje está sendo um dia mais positivo na maior parte das bolsas lá fora, Europa e Estados Unidos, só um. Uma bolsa americana está no terreno negativo e, infelizmente, a gente está se alinhando com essa que está caindo, porque o IBOB também está em baixa hoje. Nesse momento, a gente tem a Alemanha subindo forte, 1,4%, Milão também, 1,2%, Paris, 1,5% e Londres, 0,4%. Nos Estados Unidos, Dow Jones sobe bem, 0,9%, Nasdaq 100 é o único que está caindo lá nos estates, menos 0,6% e o S&P 500 subindo 0,3%. E o nosso IBOB, infelizmente, está se alinhando com o Nasdaq 100 e, nesse momento, mais um dia negativo, 0,59%. Parece, pelo jeito, que o IBOB está querendo mesmo buscar aqui a linha de tendência de alta junto do suporte 113,300. Nenhum sinal de fundo até agora e a correção prossegue. Lá no S&P 500, a gente tem esse fundo cada vez mais consolidado junto ao suporte 4,412. Então, hoje, ele está sinalizando com um pouquinho mais de força, realmente, a vontade de retomar a tendência de alta, com esse fundo mais bem definido. E, voltando a subir, a gente tem, no caminho, primeiro, essa resistência em 4.631 e, depois, aqui em cima, a principal, em 4.814. Eu diria que seriam os próximos objetivos para ele. Bom, separei aqui nos destaques positivos e negativos, na ponta positiva, subindo bem, Eco Rodovias, BB Seguridade, Rumo, Equatorial e JBS. E, na ponta de queda, Banco Inter, Usimina, CSN, Melius e Magazine Luiza. Começando por Eco Rodovias, nesse momento, uma alta de 4%. Ontem, conseguiu reagir bem, deixou uma possibilidade de fundo e, hoje, está confirmando essa tentativa de fundo. Aqui, Eco Rodovias está com uma formação interessante. Aqui, a gente consegue enxergar uma bandeira e, se olhar com mais atenção aqui para trás, deixa eu até tirar essa linha de tendência de baixo, que eu tinha desenhado lá atrás. Aqui, a gente nota também uma formação de ombro-cabeça-ombro, que é uma figura de reversão e de impulsão para alta, com eixo na resistência em 8.02. Então, realmente, Eco Rodovias acima de 8.02 vai ficar muito bonita na foto e, finalmente, reverter essa tendência de baixo, que vem desde lá de trás para alta. Então, atenção nesse ponto aí, acima dele, pode ficar interessante para uma comprinha. BB Seguridade, nesse momento, uma alta de 2.81%. Segue fortíssima, não quer saber de corrigir, para ser a linha de tendência de alta bem inclinada, mas, realmente, a realização está difícil, o que dificulta também para quem está de fora numa entrada. Quem está dentro, o stop mais curto que eu enxergo, ele estaria aqui em 25,55%. E, de fora, infelizmente, continuar aguardando. Como SA é a próxima, nesse momento, uma alta de 2.17%, como já começa a reverter a tendência de baixa para alta, mas está com uma formação bastante regular. Aqui, a gente pode enxergar até uma bandeirinha também. Então, vamos traçá-la. Aqui, a gente tem aqui por cima a linha de tendência de baixa e, aqui embaixo, paralelo, a linha de retorno. Então, praticamente, a superação da máxima do dia acionaria essa figura de bandeira, o que abriria espaço para buscar esta resistência principal em 21,89%. Seria mais ou menos a extensão desse braço aqui, que seria o máximo da bandeira. Próxima da lista equatorial, nesse momento, uma alta de 1,94%. Equatorial fez uma correção exagerada, mas, olhando esse movimento maior, a gente já pode dizer que ainda seria uma correção normal dessa alta forte. Para uma eventual entrada, eu esperaria, pelo menos, superar esta resistência de 26,10%. Acima dela, pode criar uma condição de entrada com stop a princípio abaixo da mínima de hoje. E a última dos destaques positivos, JBS, nesse momento, uma alta de 2,18%. JBS segue aqui dentro desse caixote, bastante congestionada, entre 33,60% até 39,25%. Precisa sair dessa faixa para realmente começar a direcionar de verdade. Então, segue aí nessa situação ainda indefinida. Agora, passando para a ponta contrária, começamos com o Banco Inter, uma queda, nesse momento, de 4,94%. Infelizmente, o Banco Inter prossegue em tendência de baixa, sem sinal de sair dela por enquanto. Mas, lembre do que eu comentei ontem, tá? Então, aqui tem uma região de suporte em 15,93%, está se mantendo acima dele, o que é um sinal positivo, apesar da queda do dia de hoje. E, se reagir e continuar a subir acima de 22,99%, pode reverter essa tendência de baixa, que vem desde lá de trás para alta. Ainda prossegue em observação. O importante é não perder os 15,93%. O Ziminas, nesse momento, uma queda de 4,66%. Segue bastante feia, com esse ombro, cabeça, ombro já acionado. E agora, nesse momento, parece que vai buscar o suporte de 11,77%. O Ziminas está bem feia na foto. CSN, a próxima, nesse momento, uma queda de 3,98%. CSN também está desenhando uma figura de impulsão baixista, com eixo no suporte de 22,87%. Cuidado, porque se perder esse nível, realmente vai ficar numa situação bem complicada. Melius é a próxima da lista. Nesse momento, uma queda de 3,26%. Prossegue em tendência de baixa, porém, a exemplo de Banco Inter, por enquanto, está se mantendo acima do suporte de 1,86%. E se continuar se sustentando acima dele e depois começar a subir e superar 2,89%, também, eventualmente, pode reverter essa tendência de baixa para alta. Nada a fazer por enquanto, continuar acompanhando. Última da lista, Magazine Luiza, nesse momento, uma queda de 2,53%. Segue aqui, encaixotada, entre o suporte de 5,60% até 7,35%. Importante não perder novamente o 5,60%, porque tem toda essa tendência de baixa lá de trás. Bom, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixe um like, comentem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. E participem também do grupo que eu criei lá no Telegram, voltado ao iniciante, link na descrição do vídeo. E a todos, um excelente feriado de Tiradentes. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu.